De Felipe Neto a Neymar, famosos lamentam morte de Marília Mendonça. Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira, dia 5, aos 26 anos, após a queda do avião que a levava até Minas Gerais. O acidente trágico chocou milhares de fãs da cantora espalhados pelo Brasil e virou um principal assunto das redes sociais. Famosos como Felipe Neto, Neymar, Guilherme Boulos e Gal Costa usaram os seus perfis para lamentar a morte da artista. Que tragédia, que tristeza, que perda! Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas deste acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história, não há palavras. Escreveu o youtuber Felipe Neto em seu perfil oficial no Twitter. Me recuso a acreditar, não acredito, lamentou Neymar. Meus sentimentos pela morte da cantora Marília Mendonça e mais duas pessoas em acidente aéreo. Marília tinha apenas 26 anos. Triste notícia. Adicionou o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Segundo nota oficial do Corpo de Bombeiros, o acidente teve cinco vítimas e não duas, como pontuou o político. A também cantora, Gal Costa, também usou suas redes sociais para se manifestar sobre o acidente e desejar força à família da Estrela do Sertanejo. Estou arrasada com a morte de Marília Mendonça, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste. Tudo muito triste. Tchau, tchau.